Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Meu nome é Mauro. Eu sou a Marta. Nós estamos vivendo aqui em Portugal, dentro dessa autocaravana, desse motorhome chamado Vida, com as nossas duas gatas, a Xandra, que é essa aqui, e a Vanila, que está dormindo ali atrás. Acompanhe a gente nesse vídeo que a gente vai mostrar para vocês a nossa rotina do dia a dia. Nós estamos aqui na Praia de Mira e resolvemos estender a nossa estadia aqui, porque é um lugar maravilhoso e estamos convivendo aí com amigos. A igrejinha está aberta hoje. Olha que legal, que fofa. Não vou entrar porque precisa de máscara e eu não trouxe, mas só para vocês verem lá dentro. Olha que bonitinho. Bom, então, a gente está caminhando agora aqui, voltando da praia para ir para a paragem. Olha essa lua que a gente encontrou aqui. E aqui é a estrada. Olha a pessoa ali, vai. Né? Aqui tem uma pista já de caminhada mesmo, ó. A gente está na meia da estrada, mas tem uma pista de caminhada. Mas olha a lua, que maravilhosa. E olha que legal. Caminação acima de todos. Legal, né? A gente comprou, agora já vamos falar quanto que a gente pagou. Pagamos 37 cêntimos no continente. Numa super promoção, mas olha isso. Para tudo, hein? Para tudo. O sonho de todo homem é ter a mulher ajoelhada aos pés dele. Coitado. Aí, está fazendo faxina aí, mulher? É assim que se faz, está vendo? Viu? Sem noção. Você acha que isso é coisa que se mostra? O que, você limpando? É. Rotina da casinha. Tem que limpar, dar um trato na casa, deixar o chão brigando. É assim, ó. Né? Ó. Enquanto a outra está dormindo lá e a outra está dormindo aqui. Não dá nem para vê-la aí. Eu estou trabalhando um pouco. Todo mundo aqui colabora. É assim. Quem está me ajudando a limpar o carro? Quem está me ajudando a limpar o carro? Está louca? Tipo, por que eu estou presa? Mas tem que ficar presa, porque ela sai andando. É aqui no tapetinho que a mamãe pôs para você. Esse tapetinho é para você ficar aí. Você vai na aldeia. É, vai tomar sol. Você gosta de tomar sol? É, vai tomar sol. Imagina que eu vou ficar parada no lugar. Então, fim de semana na praia, no verão, é assim que fica. Lembra como estava ontem, quando a gente chegou, sexta-feira? Agora não tem vaga. Uma loucura. Por isso que a gente evita ao máximo. E olha, nós viemos para uma praia tranquila. A gente evita ao máximo mesmo lugares movocados. Mas mesmo assim, praia é assim. Olha que bonitinho esse carrinho. Eu não sou a única viciada em promoção, né? O Mauro achou essa barraquinha, sabe? Para cortar vento. Por R$2,50. Só que o elástico está todo arrebentado. Agora ele comprou o elástico e vai tentar arrumar. Depois eu mostro o resultado. O Mauro adora um desafio. Aí, ó. Não foi dessa vez, né, amor? Não conseguiu montar a barraca. Mas somos brasileiros, não desistimos nunca. Com certeza, isso aqui ainda vai virar uma barraca. É domingão aqui na Lagoa da Barreirinha, em Mira, na Praia de Mira. Galera vem pedalinhas, veleira, caminhar, fazer merenda, piquenique. É um domingo em família mesmo. Muito bacana, muito legal. É uma região bem gostosa. Tem muitos pontos para se conhecer por aqui. Eu acho que compensa a visita pela estrutura de modo geral, por tudo aqui. Olha que coisinha mais fofa do mundo. Ai, 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 ai. Que atrevido. Ai, que lindo. Olha esse lugar, fala nisso, hein? Praia de Mira. Olha isso, essa lagoinha. Aqui é a Lagoa de Barreirinha, né? Lagoa de Barreirinha, e olha, tem as passadiças de madeira por tudo, lá por cima, aqui, por lá. Ai, fantástico, lindo lugar. Uma paz. E aí, gente, novos amigos. Você vê a vida na estrada? Você faz amizade, vai na casa dos outros, estamos todos em casa aqui, curtindo esse momento mágico. Severo, Jefferson, nossos novos amigos. É pra isso que a gente vive, pra viver a vida. E é onde a vida nos trouxe, ó. É a vida da nossa autocaravana, né? Então, agora, estamos em oito caravanas aqui. Olha que pôr do sol. Olha que legal. Nossas amiguinhas chegaram, algumas ficaram. Olha a vidinha todinha da vidinha. Precisa tomar um banho a vidinha. Tá sujinha. Mas continua linda. Ai, meu Deus. Estamos indo ver esse pôr do sol. Que, pelo visto, vai ser de arrasar, né, Maurão? Gente, olha isso. Que pôr do sol. Que praia linda. Mira. Recomendo. Praia de Mira, né, Mauro? Praia de Mira. Recomendo. Olha as dunas. A vidinha ali no fundo. Coisinha mais linda do mundo. As dunas. E olha o passadiz novinho. Show, hein? Essa lua, pessoal. A vidinha. Que é aqui que nós vamos dormir. Estamos em 11 caravanas aqui nesse estacionamento. Não sei se dá pra ver todas. Acho que não. Já são dez e pouco da noite. E é aqui que nós vamos dormir essa noite. Que delícia, né? Pouca luz, pouco barulho. Perto de uma praia, ao som dos grilhinhos. Vamos aproveitar aqui esse sol maravilhoso. Esse dia delicioso. Faz um lindo dia. E vamos fazer uma caminhada, né, amor? Vamos. Nós vamos lá pra Poço da Cruz. Conforme um inscrito nosso nos indicou. Então, nós encontramos um roteiro via as dunas. Então, são passadiços de quatro quilômetros. Sugeriram bicicleta pra gente, mas primeiro, eu amo andar. Segundo, não tenho pressa pra nada. E terceiro, eu tenho um pouco de medo de andar de bicicleta, cair, me machucar, estragar meu passeio. Eu curto andar, então, bora lá fazer uma trilha de quatro quilômetros. Vai ser fácil, olha só. Não vai, Maurão? Vou. É por aqui. Acho que não vai ser nada difícil. Vai ser muito gostoso. Quatro, oito quilômetros, mais do que a gente andou aqui. Quatro quilômetros até o ponto central, provavelmente, Val, que a gente vai circular por lá. É, fora que a gente já veio de longe, que o carro tá a uns dois quilômetros. É, um quilômetro e pouco. Um quilômetro e oitocentos, acho. Mas a gente adora caminhar, então. Bora andar. Por aqui, além dos passadiços de madeira, a gente vai aproveitando a praia, o visual da praia, tirando foto. Olha que lindo, que delícia. Essas dunas são o máximo. Bom, como sempre, fomos enganados. É, acabou a praia. Caminhar, é que por incrível que pareça, a gente vai conversando. A gente conversa há 32 anos e ainda tem assunto, não é? Vai batendo papo. A gente vai batendo papo. E de bicicleta, cada um iria na sua. O cérebro é movido a pedalada, a caminhada. Começa a andar, o cérebro começa a funcionar, aí a gente começa a conversar, ter ideias. As melhores decisões da nossa vida foram andando. Foram caminhando. Inclusive mudar pra cá. É. A natureza agradece. O Mauro achou um saco plástico na água. Olha que legal, o tronco de madeira caiu no mar. E virou. Você tá falando a bomba de escada. É. Tá bom. Panorâmico, 360 graus. Missão dada, missão cumprida. Viajando geral, registrando presença. O Poço da Cruz. Uma coisa que a gente acha linda aqui é a relação dos pais, do pai, com os filhos. Filhos ou filhas. Você sempre vê fazendo atividades o pai andando de bicicleta com a filha, o pai surfando com o filho. Ali, ó, o pai brincando de fazer castelo de areia com a filha. Então é uma relação muito linda mesmo. Muito bacana. Nós viemos caminhando pela praia. Mas olha, chegou aqui e encontramos uma estrutura bem legal. Tipo meio selvagem. Olha que bacana. Medidor de raios ultravioletas. Entre dois e três agora. É, aumentou. Tá aumentando. Bom, são uma e meia. No horário de verão é meio dia e meia. É. É. Olha que parque de merenda fofo, gente. Que delícia. Aqui em Poço da Cruz. Olha. Nossa, que lugar lindo. Que lindo. Aqui é a cidadezinha. Parece bem pequenininha, mas encantadora. Vamos andar um pouquinho por aí. Tchau. 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 E esse é o nosso quintal de hoje. É aqui que nós vamos almoçar. Vem com a gente. Tá bom. Quer mais? Quer mais? Tem outros lá também. Se você quiser mais. Tem outro ali. Tem outro ali. Pode vir. Tem lugar pra mais gente. Né? É. Vem com a gente também. Olha que lindo esse pão que nós compramos lá no mercado. Mercado Municipal de Mira. Olha. Hum. Deve ser uma delícia, né? Foi 75 cêntimos. Ó. Um pão de centeio grande. É. Esse é o nosso... Nosso ranguinho de hoje. É. É a nossa sala de jantar de hoje. De almoço. Nosso almoço. Ali tem uma aguinha de pica que eu já vou tomar já. É. Olha lá. Ou seja... Depois de uma caminhada boa... Acho que tá tudo certo, né? Pela caia. Uma delícia. E um vinhozinho. Porque pão e vinho não pode faltar. Viemos pela praia e decidimos voltar pela estrada, né, Mau? Ah, sim, né? Mudar o percurso. Mudar o percurso. Novas paisagens. Aqui parece que dá 7 quilômetros e tal. Mas quem tá contando, né? Não. Mas assim, aqui é uma área agrícola. Então tem pessoal vendendo batata, abóbora, feijões. Muito legal. Nós não vamos comprar nada porque nós estamos... Carregando. É, andando. Mas quem sabe uma hora, né? Oi, pessoal. Então, nosso dia foi esse. Saímos umas 10 da manhã de casa. São quase 5 horas da tarde. Andamos pra caramba. Fizemos piquenique. Conhecemos várias praias agora. Se você gosta desse conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, conhecendo a vida e a rotina de quem vive no motorhome, passeando por aí, caminhando, se inscreve no canal, deixa seu joinha, faz seu comentário e continua acompanhando a gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. O sininho. O sininho. Ativa o sininho, ué. Claro. Pessoal, é aqui, nessa escuridão que nós estamos dormindo hoje. Ainda estamos na Praia de Meira, não dá pra ver nada, Mauro. Ainda estamos na Praia de Meira e lá está a vida. Agora coloquei a lantana de seu lugar, né?